Falou que a mamãe pesa os quilos que nem conhece a minha mãe Minha criança é foda, né? Quer dizer, quantos anos você tem, por acaso, pra falar que eu sou criança? 14 14, ele disse Mentiroso Mentiroso, mentiroso Muito bom Menino com 14 dias, não faça a voz de menina Menino com 14 dias Não, não é isso Nem, nem, nem pintou, nem tá falando Cala tua boca, sabe? Eu vou te avisar, eu tenho 15 anos, eu vou te avisar, é o maior que você, soltário Quer duvidar? É porque os caras começaram a discutir aí, eu não entendi até agora por que, mano Não entendi Você começou a xingar ele do nada, Matheusinha, por nada, mano Ele não fez nada, você começou a xingar o cara Por nada? Por nada? Ele que disse Não, o Henry, ele começou a xingar a voz do Matheus Por nada, eu não vou me xingar, velho Você nem pode ser minha mãe direito, eu ficava falando bocinha Mas afinal, o veredito O veredito, sua mãe é ou não é gorda pra ele ter falado isso? Ele tá certo ou não, mano? Tá praticamente errado Aí eu não consegui, mano Aí quando ele falou isso, eu não consegui segurar nada Não teve como Salve, rapaziada Tamo aqui com um vídeo que, pra mim, é o melhor vídeo que eu fiz de Fortnite, ok? E apenas a minha opinião, se é que ela importa Eu sei que muita gente vai dizer que é o da feminista e lá O da feminista, mano, ele foi mais polêmico, tá ligado? Tanto que foi o que mais pegou a visualização Mas esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz de Fortnite que viralizou na época Começou a viralizar, começaram a fazer meme com esse vídeo Quem não viu, eu tô aqui postando novamente Só que agora contando um pouco dos bastidores e mais Eu vou focar no vídeo Porque é basicamente eu atiçando os dois molequinhos aí a brigar Direto na parte do vídeo aqui, que é engraçado E o motivo dele, e muitos outros vídeos, né? A galera às vezes vem aqui e pergunta Cadê os vídeos antigos que eu fui procurar pra ver e não achei? É porque muitos desses vídeos eu colocava música Na época podia, ou memes com direitos autorais E depois eu não pode mais hoje em dia E foi reivindicado Não que faça muita diferença hoje, porque são vídeos antigos Mas esse aqui tinha que estar de volta Pra mim, é o melhor, tá ligado? Vou botar ele aí do início Até minha propaganda tinha música pro direitos autorais Olha aí, já botei um rockstar do Pocho Malone estralando E depois eu não sei por que eu ficava sem a monetização dos vídeos Mas demorou ainda Naquela época podia, né? Depois cheiraram de todo mundo Fundo eu explicando que é a continuação E essa é a parte do vídeo mesmo Comecei uma briga entre eles do nada, mano Não, peraí, mas sua mãe é bonita ou não, mano? É claro, né, velho Mas é, eu como o corpo dela assim Quanto que ela pesa? Ah, você já tá de sacanagem, né? Não, quanto que ela pesa, mano? Que isso? Ah Olha lá É aí que o negócio ficou feio Ah, não tem como, mano Saudade desse vídeo Foi o Enri? Faz isso mais uma vez Que eu vou te banir da calma Isso, desafiou, mano Ô, Edu Ô, Pablo aí Sei lá o quê? Pablito Rapaz, velho Eu tô com tanta vontade de sair dessa calma, velho Tô com tanta vontade Sai não, sai não, sai não, mano Você já esperou até aqui Eu vou botar esse cara aqui É verdade Eu tinha entrado no Discord com o nome de Pablito, tá ligado? Porque eu ficava botando a música do Pablo Vitário Então esse moleque, ele já tava meio bravo comigo Não, 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 não Eu tô entrando, eu tô entrando Calma É games ou não Eu não sei, eu não sei, eu não sei Não, mano, não muta ele não, mano Desmuta aí, senão vai ficar ruim pra gente jogar depois, mano Entendeu? Tá, você, chato, maldito Falam o tamanho de jogo que ninguém conhece Que isso, mano Ele nem falava muito palavrão na época, podia Hoje não pode muito, não O editor, dá uma força pra nós Dá uma censurada nisso aí, mano Comprar um tipo Olha lá, molequinha, não tava nem aí Que isso, mano Deixou mó climão aqui na cal, velho Olha como ficou o bagulho Eu, 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 eu Mutei esse game Mas o que ele fez, mano? Que você ficou bravo? Não, relaxe, não, relaxe Deixa eu me matar Não, mas eu só quero saber Não, o que ele mandou? O que ele falou? O que ele falou? Falou que o meu meu pedra Que dos quilos E nem conhece a minha mãe O cara mandou um criança é foda Com essa vozinha de oito anos, tá ligado? O criança é foda, né? Não sabe o que fazer Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não conhece a minha mãe, entendeu? Ô, mano, as crianças de hoje em dia Fala muito palavrão, velho Hoje com a internet Acho que as crianças já é tudo assim, né, mano? Na minha época eu não podia nem falar bala Eu sei que você é criança Quer dizer, quantos anos você tem? Que eu sou criança? 14 14, ele disse Mentiroso Mentiroso, mentiroso Muito bom Perido com 14 dias Não faça voz de menina Perido com 14 dias Não faça voz de menina É o quê? Não, não sei só Ah, eu não consegui Pegou pesado Cara, a minha reação foi a mesma da época O negócio aí que você falou aí Que eu não vi não Que eu te mutei, né, por acaso É, vai tomar teu c**, né Porque Eu acho que o teu c** é mais Às vezes, né Eu acho que é verde ou laranja Eu acho que não tô lembrando muito, não Porque eu comi ele ontem, né Olha, ele fala tipo uns bagulho muito infantil Misturado com adulto, tá ligado? Cala Cala tua boca, você Sabe Só deixando claro aqui, pessoal Que fazia muito tempo que eu não revi esse vídeo, tá ligado? Mas eu tinha ele no meu coração Que ele era o meu favorito Então eu falei, eu vou fazer hoje Reagindo ao meu próprio vídeo Eu não lembro que ele falava isso aqui É o do Pinto, por exemplo Mas nessa idade, já falando assim Nem Pinto tem, tá falando Cala tua boca, você não sabe Cala tua boca, você não sabe Eu vou te avisar Eu tenho 15 anos Eu vou te avisar 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 Quer duvidar? Quer duvidar? Manda foto do RG Manda foto do RG Olha lá, eu bota no pilha, mano Tem que mandar pra ele lá O Pabli, tá entrando no jogo? Tô entrando É porque os caras começaram a discutir aí Eu não entendi até agora por que, mano Não entendi Você começou a xingar ele do nada, Matosinha Por nada, mano? Ele não fez nada Você começou a xingar o cara Por nada? Por nada? Ele que disse Viu, velho Você nem conhece minha mãe direito Ficava falando bosta Mas afinal O veredito, o veredito Sua mãe é ou não é gorda Pra ele ter falado isso Ele tá certo ou não, mano? Tá praticamente errado Aí eu não consegui, mano Aí quando ele falou isso Eu não consegui segurar a cidade Não teve fome Bom, então ela Na verdade Eu tive que zoar mais Todo mundo é gordo Então sua mãe é gorda, então, mano Porque se você tá falando Praticamente errado Porque ele não tá totalmente errado Certo? Eu só quero entender Eu só quero entender Eu não tô falando nada Olha aí a sala A sala do Eu tinha Eu lembro, mano A Brita LS Ainda botei uma foto Do Pablo Vittar Eu botava a música estralando É que tem a primeira parte Desse vídeo Mas eu não quis pôr a primeira parte Porque pra mim A melhor parte É esses dois molequinhos brigando Isso aí já é o fim do vídeo, ó Não tô falando nada Ai, tchau Não, não, Matheusinho Não, Matheus, não, Matheus O cara se mutou, mano Não, Matheus O amigo dele Não, Matheus De novo, velho Ué, essa música Acho que também não pode, hein, auditor Caralho, só tem música Eu tô falando É por isso que eu perdi os vídeos Enfim Basicamente esse foi o vídeo Se vocês quiserem Eu posso trazer o da feminista Contando Deixa aí nos comentários Comenta sim Se vocês querem que eu traga Um reagindo ao vídeo da feminista Lá que deu tanta polêmica A menininha que era feminista Eu ficava falando uns bagulhos Meio machista pra ela E deu mó polêmica na época Eu não sei até se eu posso postar hoje Porque hoje em dia Dá mais polêmica ainda Mas enfim Vou tá deixando aqui agora na tela Aparecendo aí meu último vídeo Nesse mesmo estilo que eu fiz Contando lá do menininho racista Que eu encontrei Todos os bastidores No mesmo estilo desse Pra quem não viu Tá aí Obrigado por assistir mais um vídeo Vou ficando por aqui Valeu, por favor